Mesa Redonda, oferecimento. Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda, o Futebol Debate, o Palmeiras segue firme rumo ao título brasileiro, venceu as adversidades do jogo de hoje, mais uma vez com o jogador a menos, ganhou do Santos por 1 a 0, manteve a distância do segundo colocado e agora está fazendo contas, o título está chegando. O Abel Ferreira está ao vivo, vamos ouvi-lo, vamos lá, vamos direto. O clube tinha um plano para este jogador, o professor não vai levar, vamos acertar tudo primeiro e vamos fazer as coisas de forma direitinha. Como já vos disse, não sou eu que tenho um plano para o Hendrik, é o clube que tem um plano para o Hendrik, então o clube decidiu que ele nem sequer devia treinar connosco. Vamos fazer as coisas direitinhas, vamos segurar o jogador, vamos deixar que ele faça 16 anos em julho, vamos renovar o contrato para ter a certeza absoluta que não vai haver aqui uma surpresa de algum clube ir fora e levá-lo sem o Palmeiras levar o que é que seja. Então, isto foi uma decisão do clube. A partir do momento que ele fez a idade que... os 16 anos e começou a competir nos 17, como eu vos disse, não foi decisão minha, o clube, ele foi campeão no Sub-20 e este ano começou a jogar no Sub-17 e foi campeão no Sub-17, certo? Não foi no Sub-20. Portanto, foi o clube que decidiu, não, vais começar no Sub-17 e depois foi campeão no Sub-20 e se Deus quiser vai ser campeão no Sub-20 e o trabalho deles vai ser campeão no Sub-20. E aqui em cima vai trabalhar para quando surgir a oportunidade dele. Ele é um centroavante, nós temos o Rony, temos o Miguel, temos o López, temos o Navarro que pode fazer duas posições, a de 10 e a de 9 e vai fazer o caminho dele de forma natural, sem grandes expectativas, porque são vocês que queriam essas expectativas, ele é muito tranquilo, é muito maduro, é muito trabalhador, portanto a oportunidade dele vai acontecer de forma natural e calma no tempo de Deus. Não, quando tiver que ser, não há data programada, é fazer o caminho perfeitamente normal e termos muito cuidado para não acontecer, como aconteceu com alguns, de ir e depois ter que cair e nós darmos todo o suporte para o ajudar. Portanto, sobre ele, acho que foi muito claro naquilo que eu disse hoje aqui e não me voltem a falar sobre isso, que eu não vou falar mais sobre esse jogador. Acho que foi muito específico e muito claro nisso aqui, como nós fazemos com todos e o Hendrik vai seguir o plano que está traçado para ele pelo clube e seguimos em frente. Boa noite, Abel. Gostaria de saber, por favor, duas coisas. A primeira, como você arma um time para jogar contra um jogador tão habilidoso como o Soteudo do Santos? E a segunda pergunta, nove pontos de vantagem, faltando onze rodadas. Dá para falar que está muito perto do título? Obrigado. Eu já vos disse que nós, no Brasileirão, desde o início falámos no jogo a jogo, somar três pontos a cada jogo e amelhar pontos para o nosso mielheiro. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Não vou alterar nada daquilo que foi o nosso plano em relação àquilo que era a Copa, que jogámos para ganhar, queríamos ganhar a Copa e fomos eliminados. Não interessa como, nem ninguém vai querer saber no futuro como é que fomos eliminados. Queríamos ganhar a Libertadores e esse era o nosso foco. Queríamos ganhar, também não conseguimos, ficamos fora. E agora temos que lutar jogo a jogo por esta competição. E é isso que nós vamos fazer, jogo a jogo. Sabemos que é muito difícil, como eu te disse, no Brasil não há jogos fáceis, no Brasil não há jogos fáceis. Se vocês têm o Vítor Pereira, que teve uma declaração em relação a isso, que eu pensei que era quando estava em Portugal, quando o Jorge Jesus estava aqui, pensei, não há nada como vir e sentir como é que isto é. Não há nada como vir e sentir a pressão que é ter que ganhar sempre, da média dos treinadores aqui, se é três meses, está sempre a trocar. Vira aqui, vir para aqui e percebeu como é duro e difícil triunfar neste campeonato. E, portanto, jogo a jogo. Esse é o nosso foco e não vamos alterar agora. Agora, e a outra pergunta era sobre... Sim, é um jogador que não é nosso, é um jogador muito criativo, tem os tais 50% que eu vos falo, com bola é muito bom. Eu acho que ele estava a jogar hoje aqui para o contrato. É um jogador desequilibrador, tem umas características para um determinado tipo de jogo muito interessantes, mas não é nosso, portanto, só para dizer que é um bom jogador. Abel aqui, Rafael Jacobotti, da Rádio 365. Até em cima disso, da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro e você usou bastante em relação ao calendário durante o ano, o Vitor Pereira também... Nós vamos mostrar um pouco mais dessa entrevista, mas alguns pontos importantes a gente já pôde ouvir e podemos discutir na sequência. Antes, um querido amigo que também está conosco, que faz parte da nossa mesa, o que é muito legal para nós. Vamos lá. Está o Alexandre Silvestre com mais destaques do Clássico e daqui a pouco nós vamos discutir essa história do Entra, que é aqui no nosso programa. Boa noite, Silvestre. Boa noite, Flávio. Boa noite, Mesa Redonda, Timasso. Um beijo. Tata Muniz, meu pai profissional, meu irmão mais velho, meu tio, meu conselheiro, meu guru. Devo muito a esse homem. Boa noite a todos. O Palmeiras conseguiu uma vitória, mais uma vez, heróica. Eu falo aqui da Rua Palestra Itália porque, infelizmente, as emissoras não detentoras dos direitos estão proibidas de transmitir qualquer coisa ao vivo de dentro dos estádios. Então, eu venho para a rua. Daqui a pouquinho, vocês que já ouviram aí o Abel Ferreira falando ao vivo, daqui a pouquinho vai ter o Everton também conversando com a nossa reportagem. Ele que passou pela zona mista do Allianz Parque após essa vitória do Palmeiras por 1 a 0, mas uma vitória suada. De novo, jogador expulso. O Abel também foi para o chuveiro no finzinho do jogo e o Palmeiras conseguindo manter essa gordura. Se deu bem porque o Flamengo perdeu para o Fluminense. O Fluminense segue na briga matemática. O Internacional joga amanhã, mas o Palmeiras está muito bem obrigado. Uma força mental impressionante. E o time, depois que teve o Danilo expulso, aos 15 do segundo tempo, o jogo estava muito difícil. O Palmeiras conseguiu melhorar uma das mexidas do Abel, que foi preponderante para essa melhora. Foi a entrada do Mike pelo lado direito, mantendo a força ofensiva do Palmeiras com 1 a menos. O Soteldo praticamente sozinho. Deu muito trabalho para a defesa do Palmeiras. O Palmeiras poderia até ter perdido o jogo, mas no frigir dos ovos deu o verdão 1 a 0. Líder absoluto. Restam agora 11 finais. E pelas minhas contas, não serão 11, porque o Palmeiras deve bater campeão brasileiro antes da última rodada, meus queridos. Aqui tivemos mais de 40 mil pessoas e a torcida do Palmeiras, de novo, mais uma vez, deu show. E foi uma espécie de 11º jogador, porque quando o Danilo foi expulso, a torcida praticamente entrou em campo e levou o time a essa vitória. Quem fez o gol? O Merentiel. A expectativa era de que o Hendrick pudesse jogar um pouquinho, já que você citou o garoto Hendrick, de 16 anos, Flávio Prado. Foi a primeira vez que ele foi relacionado para o jogo. Não jogou, mas ficou no banco. E quando o Abel precisou trocar e colocar um outro atacante, um centroavante, a escolha foi pelo Merentiel. O Merentiel que quase fez um gol de bicicleta e depois, no finzinho do jogo, aos 32, mais ou menos, meteu uma linda virada depois de amortecer a bola, decretando 1x0, 3 pontos na conta. Palmeiras a caminho do título brasileiro, Flávio. Legal, Silvestre. Ótimo. Bom, antes da gente falar do jogo e vamos mostrar as cenas do jogo. Boa noite, Miller. O Palmeiras está certo de preservar o Hendrick ou deveria lançá-lo já? O que você pensa disso? Boa noite, Flávio. Estou sem dúvida nenhuma. Todo mundo está numa expectativa muito grande para o Hendrick jogar. Até porque ele é um jogador diferente. Ele tem muitas qualidades ao mesmo tempo, juntas, na praticidade da bola, que pouco jogador no futebol brasileiro tem. Então, a expectativa dele estrear no profissional é muito grande. Todo mundo quer, até eu. É claro que o Abel tem as suas convicções. Não estou dizendo que ele está errado em preservar o Hendrick. Mas, é claro que a qualquer momento ele tem que colocar o Hendrick para jogar, até porque é um jogador que está no pleno da sua idade e da sua carreira. Ele é um jogador que, quando ele começar a jogar na sequência de jogos, ele vai arrebentar com o adversário, porque ele tem esses atributos que quase nenhum jogador no futebol brasileiro tem. Eu penso que, principalmente no Paulistão, no ano que vem, o Hendrick vai jogar quase todas as partidas. Até porque o Palmeiras terá, de novo, um calendário extenso, por conta da Libertadores, Copa do Brasil, etc. Mas, é claro que coloca-se o jogador no banco, significa que ele está preparado para jogar. As escolhas do Abel hoje não foram erradas, foram certas. Mas, tanto é que o garoto fez o gol da vitória. Acho que, não só essa mudança. Porque ele perde, o Abel perde o Danilo, mas ele conserva a individualidade. É isso que é o X da questão. O Scarpa não é um jogador de individualidade. Ele é um jogador de bater bem na bola. Um jogador mais corporativo. Agora, a individualidade do Duque, jogou muita bola hoje. A individualidade do Rony, ele preservou. O Palmeiras ficou muito tempo com o jogador a menos. Mas, depois da expulsão do Danilo, o Palmeiras, René Simões, coincidentemente, jogou muito melhor que o Santos. E mandou na partida, mesmo com o jogador a menos. Então, acho que esse jogador a menos não fez falta para o Palmeiras. Tamanha a sua qualidade do seu ataque. Por isso que ele foi vencedor hoje, com todos os méritos. Paulo Sérgio, para você, já devia ter colocado o garoto. Está certo. Tem que tomar esse cuidado mesmo. O que você pensa disso? Bom, boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Professor René, Tatá. Eu conheci o Tatá sem barba. O Tatá novinho. Boa noite a todos. Bom, eu entrevistei no Papo de Campeões o Edu. O Edu foi para a seleção brasileira, para uma Copa do Mundo, com 16 anos, jogador. Com 16 anos. Com 18 anos, o Ronaldo Fenômeno estava na Copa do Mundo, juntamente conosco. Então, são jogadores assim, que para chegar a uma Copa do Mundo, você precisa dar um tempinho para que esse atleta possa mostrar o seu potencial. Então, nós vemos na história, né, professor, que já teve jogadores nessa idade que está... Pelé. O próprio Pelé, 16, 17 anos. 17, ele era campeão do mundo. Com 16, ele foi lançado no time de... Então, ah, não, por que não voltar a isso? Eu não entendo certas coisas, mas se é a norma do clube, como o próprio Abel mencionou, vamos acatar. Mas eu acho que esse jogador é bem melhor que muitos que estão no banco. Coutinho começou, partiu do Pelé, com 15 anos. Ele estruou no time do Santos com 15 anos. Chico Lange, sua opinião a respeito do tempo. A minha opinião é simples. Eu vou fazer algumas perguntas e eu queria que vocês me respondessem. O Hendrick já teria estreado no Corinthians? Sim. Já teria estreado no São Paulo? Claro. Evidente que sim. Já teria jogado no Santos? No Santos eles já eram jogadores, já tem 100 jogos. Nossa, já teria quase 100 jogos. Ele seria titular no Flamengo? Seria. Pau a pau ali com o Gabigol, com o Pedro, por que não? Seria titular no Fluminense? Opa, claro. Imagina, toque de bola, saída rápida do Diniz, né? Que quebrou a cara contra o Corinthians, mas a gente tem que reconhecer que é um time que toca a bola, que vai pra cima. E venceu o Flamengo hoje. E venceu o Flamengo hoje. Seria titular no Botafogo do Rio? Opa, como não? Atlético? Poxa, Atlético-Guinheiro? Claro. No Internacional, no Grêmio, seria, evidentemente, seria qualquer time brasileiro. E digo mais, ele seria reserva no Real Madrid? Opa, lógico. Pô, ninguém é besta, o cara é bom. De vez em quando ele entrava no jogo, resolvia, principalmente com aqueles times quase meio mortos lá da Espanha, né? Já põe o cara pra fazer cinco gols e acabou. Então, se ele seria o titular, o reserva e qualquer time desses que eu falei, por que que ele não era o Palmeiras? Eu acho que a diretoria tem que vir a público e dizer, olha, nós não vamos, não tem que jogar essa bucha pro Abel. O Abel não tem nada com isso. A diretoria que não quer que ele jogue. Agora, sei lá por quê, pra mim, contraria a lógica. O futebol brasileiro é assim. Quando o cara é bom, ele já começa a jogar no time logo de cara. Eu me lembro, acompanhei muito o Miller quando começou e o Paulo Sérgio quando começou. O Paulo subiu pro Corinthians com 18 anos, mas todo treino do Corinthians, o que esse moleque apanhava? Vou falar moleque porque ele era novinho, perna fininha. O Tatá lembra? Pô, mas ninguém perdoava o Paulo Sérgio, mas dava um cacetada nele pra valer mesmo. E ele levantava quietinho e continuava dando gás. O time dos minutos você tinha quantos anos, Miller? 17. Nossa, o time do... O Miller, ele estreou no São Paulo voando. Voando. Então, quer dizer, eu não entendo qual é a lógica do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras e o plano de carreira que eles estão fazendo pra esse menino. A mesma hora de ver, eles estão atrapalhando. Na mesma hora de ver. Agora, se eles não querem o Andy, pode mandar pro Corinthians que a gente aceita. Renan Simões, técnico, campeoníssimo, conhecedor profundo de futebol, estudioso de futebol. O que você pensa sobre o tema? Dá pra gente opinar de fora? Não dá? O que você pode nos dizer? Eu acho que a gente tem que separar o processo de maturação do jogador. Pode ser até que o Palmeiras esteja correto ao fazer isso. E a entrevista do treinador. Pela entrevista do treinador, eu acho que o Palmeiras está errado. Porque na entrevista ele falou que a direção não quer que ele jogue com medo de alguém vir e pegar o jogador. Se é esta a razão, ele não deve jogar na sub-17, na sub-20, nem na seleção brasileira. Porque ele vai ser visto e vai ser querido pelos outros. Então eu não entendo esse ponto aqui. Agora, se é questão de maturação, aí é outra história. Pode ser até que eles estejam corretos nessa questão da maturação. É um processo. Agora, vamos lembrar o seguinte. Você só ganha musculatura. E aí eu faço a comparação com qualquer trabalho que você vai fazer numa academia. Você começa com 5 quilos, depois com 10 quilos, com 20 quilos. E você vai hipertrofiando. Esse menino na sub-17 não ajuda mais nada a ele. Ele jogar um jogo de sub-17, em termos de ganho mental, em termos de decisões, não ganha nada. Jogar na sub-20 também já não ajuda mais nada para ele. Ele vai precisar levar as pancadas que levou o Paulo Sérgio na equipe titular, que humilha com 17 anos, para que ele evolua. É por isso que às vezes você tem um aluno na sala e diz assim, expulsa ele porque ele é hiperativo. Não é não. É que quando você fala para ele, 1 mais 1, ele já entendeu que é 2. E tem outro do lado que não entendeu ainda que 1 mais 1 é igual a 2. Tem que dizer, não, filho, olha aqui, eu tenho um dedo, se eu puser outro dedo, e esse que já entendeu rápido, assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? Aí ele começa a fazer bobagem. Então você, ao invés de fazer com que ele suba o nível dele, você faz com que ele decresça. Então, há que separar isso aí. Se não estão colocando porque não querem que ele faça, é um grande erro isso. Agora, se no processo eles acham que vão amadurecer ele, talvez estejam certos. O Pato, né, o Internacional, escondeu o Pato, mandou até para a Europa. O Pato escondeu. Ele jogou 3 jogos e foi embora. Como é que você pensa disso? Pois é, pode ser uma mistura disso tudo, né? E se estão preparando ele só para vender, né? Só para fazer dinheiro. De repente, alguém pensou isso lá. E por isso está preservando. Uma renovação do contrato dele, quando ele renovou, o presidente Leila disse que ele tinha um contrato que segurava, até por questão legal, até os 18 anos. E depois, a multa é compatível com uma venda aos 18 anos. Ou seja, ele teria um ano, um ano e pouco, para jogar no Palmeiras. A gente fez 16 para fazer o contrato. Primeiro profissional, é com 16 anos. E não tem ainda? Não fez 16. E aí, o primeiro contrato profissional, e o segundo contrato, a prioridade é a do clube. Mas aí, ela já coloca a situação de com 18 anos sair. Mas teria um ano e meio para ele jogar no Palmeiras. Pois é, só se estão preparando o menino para ser vendido. Só tem essa explicação. O treinador foi claro. Quantas vezes o treinador falou na entrevista para o Silvestre, para quem, aliás, eu mando um beijo e agradeço as palavras, a direção não quer, a direção não quer, a direção não quer. E citou todos os outros que estão à frente, tecnicamente, na cabeça do treinador, em relação ao menino. É um pecado. Todos nós aqui gostaríamos de ver jogar. O Chico tem razão. Jogaria em qualquer time. Aliás, ele tem uma oportunidade. Se puder ainda, eu nem sei se pode, mas se puder ser aproveitado pelo Sub-20, vem aí Palmeiras e Corinthians. Não, ele vai jogar. Ele vai ter que jogar. Ele vai ter que jogar. Ele já vai dar recado. E tem que pôr ele para jogar. Sabe o que acontece, Flavito? Se o Abel colocar o Hendrick semana que vem, ou daqui 15 dias, ou daqui um mês, a preocupação que eles têm, ou o Abel principalmente, em queimar o jogador, essa preocupação ele não tem que ter. Porque o Hendrick não vai ser queimado. Pela qualidade que ele tem, jamais ele vai ser queimado. Por exemplo, eles vão perder o Scarpa no final do ano. Coloca o Hendrick de titular, ele vai arrebentar com certeza. Então, eu acho que essa preocupação, não, espera um pouco, é muito cedo. Muito cedo. Um jogador como ele, hoje a alimentação é diferente de 50 anos atrás. Tem o Vitor Roque, com a idade dele, um pouquinho mais só, já tem quase 50 jogos como profissional, né? E foi o jogador que eliminou o Palmeiras da Libertadores. Eu também. Foi o melhor jogador em campo. A estrutura física desse garoto é diferenciada. Eu lembro que eu, com 18 anos, eu não tinha panturrilha. E esse menino hoje já tem um corpo de jogador que está na Europa. Então, é um jogador, como o próprio Miller falou, que realmente, se entrar, vai dar conta do recado. Não tem como perder o potencial desse garoto no profissional. Em janeiro, nessa última Copa São Paulo, Renê, Paulo, Chico, Tatar, Flavito, eu assisti um jogo do Palmeiras na Arena Barulheri. E o Henrique arrebentou com o jogo. Ele com 16, nem 16 tinha ainda, com 15 e no sub-20, né? Porque a Copa São Paulo sub-20. Ele arrebentou com o jogo. E você precisava ver a força dele nas decisões individuais, nas jogadas individuais. A força dele, ele estava muito acima de todos os jogadores sub-20 ali. Quer dizer, ele com 15 anos, com essa força, imagine agora ele com 16 anos. Bom, nós vamos mostrar o jogo, né? Vitória do Palmeiras, mais uma partida onde o Palmeiras sofreu, mas acabou ganhando. Mas antes eu quero passar um recado bem bacana pra você, que quer ter uma vida colorida. Você passou sufoco no final, mas ganhou mais uma e vai abrindo vantagem rumo ao título. Vamos ver como foi. Tá, vamos lá só. Então, Lúcio, pra gente ir mostrando o jogo, né? Vamos mostrar o jogo. Quem viu o jogo? Paulo, eu sei que viu. É, eu vi um pouco. Tá, e aí? O primeiro tempo foi um jogo, assim, muito lá e cá, né? A equipe do Palmeiras não teve essa superioridade no início do primeiro tempo. O Santos... Eu gostei muito do Soteudo no meio campo. Foi um jogador, assim, que chegou mais de trás, chegando no Marcos Leonardo. O Lucas Braga, de um lado... Não gostei muito desses jogadores nas laterais, porque marcaram muito e deixaram muito de jogar. E o Soteudo, esse daí foi o lance da expulsão. Foi um jogador que criou muito ali no meio campo agora. Foi um jogo onde a equipe do Palmeiras, no segundo tempo, teve uma superioridade bem maior. Com 10, né? O primeiro tempo foi fraco. Foi, foi, é, lá e cá. O Palmeiras jogou mal, o Santos marcou bem, até o Santos começou até melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo, como eu disse, depois da expulsão do Danilo, o Palmeiras jogou muito melhor, muito mais que o Santos, mandou na partida, por isso que mereceu a vitória. Ô, Flávio, posso mandar um recado pro Danilo? Claro. Danilo, volta da seleção, Danilo. Danilo, volta da seleção. Você está na seleção brasileira ainda, você não voltou pro Palmeiras. O seu corpo voltou, mas a sua cabeça ficou. Então, o seu corpo sem a sua cabeça não funciona, meu filho. Volta, vai buscar a sua cabeça lá. Vai buscar o seu eu, lá na seleção. Porque você no Palmeiras, cara do céu, olha, o Xavier do Corinthians é melhor que você. Jamais faria um pênalti desse, idiota, um pênalti indecível. Você está sendo expulso um jogo sim, um jogo não. Por que que está acontecendo isso? Não foi pelas não, Chico. Foi na falta fora da área. Sim, foi na falta fora da área, mas ele está sendo expulso um jogo sim ou não. Mas foi, foi justa a expulsão? Foi, foi justa. Foi justíssima. Foi justíssima. Ele quase arranca, quebra o solteiro do meio. Esqueceu o futebol na seleção. Volta, Danilo. Volta da seleção. Tem cara que vai pra seleção e não volta nunca mais. E temo que esse seja o caso desse menino. Olha aí, ele já queria chutar o solteiro do antes. Olha a entrada. Olha, O duro, sabe o que que é, Chicão? Os outros jogadores, os outros jogadores e correr no árbitro, os jogadores do Palmeiras. Quase quebrou o solteiro. Olha o lance. Ele não escorrega, não. Não, não, não. Você vê que ele estica a perna. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele sola. Nossa. Não, isso aí não, 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 não. E se o senhor Teudo não tá no movimento da alavanca de levantar a perna, ficar se presa no chão nesse gramado sintético, quebrava. 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 O Palmeiras tem que se preocupar com isso. Olha lá. Eu acho que é o quarto jogo. Olha lá, o Piqueires, olha o Everton que sai. Olha lá, falando que não foi nada. É o quarto jogo que tem jogador expulso, precisa prestar atenção nisso. Imaginei até que o Santos ia ganhar o jogo depois disso. O Orlando, aliás, fez um belo trabalho, Há que se ressaltar o trabalho do Orlando. O Orlando é sensacional. O Orlando Ribeiro, onde ele vai, ele faz sucesso. Foi campeão da Copa São Paulo, foi pro Palmeiras. Ele deveria ser fixado no time do Santos. Muito bom. Trabalhou comigo, começou comigo no São Paulo, dirigindo sub-14, depois sub-17, subiu. É um cara excepcional. Agora, eu tenho um comentário a respeito da expulsão do Danilo, da expulsão dos jogadores. Nós temos que ver quantas expulsões o Palmeiras teve dos seus jogadores e quantas teve do seu treinador. Que foi expulsão. Que foi expulsão. René, inclusive aqui no Instagram, aqui nas mensagens também do Twitter, as pessoas estão perguntando o seguinte para você, se essa sequência de expulsões em jogos decisivos está mostrando uma instabilidade emocional do Palmeiras, na sua opinião. Normalmente, você é fruto, o liderado é fruto do seu líder. Se o seu líder mostra destempero, e olha que eu gosto muito do Abel como treinador, gosto de alguns conceitos que ele passa, gosto muito disso. Agora, esse comportamento dele, justificando sempre com os hábitos, eu sou totalmente, na minha vida, eu fui expulso duas vezes. Na vida, né? Em 50 anos, eu fui expulso duas vezes de campo. E uma, porque era um juiz que era jogador no mundo árabe, ele era jogador do maior adversário nosso, e a gente dirigia dois times, o profissional e a sub-23. Na sub-23, quando eu olhei o juiz, ele era o centroavante do maior adversário. e a outra foi uma, mas eu fui absolvido porque foi absurdo também. Agora, vocês viram o lance? Vocês viram o lance da expulsão dele? Muito ruim. Ele chegou no quarto juiz, simplesmente, e falou aquilo que todos nós sabiam, o senhor vai pá, assim, na cara, apontando o dedo aí, assim como o passado. Lógico que, ele foi expulso e depois ele vai no árbitro e aí começa a falar e aí ele e a comissão, né? Todos estavam pendurados, ele e os dois oscilados. Isso é o pior, é que ele volta pendurado. Quando ele voltar desse primeiro, ele volta pendurado. E eu fico tranquilo em falar isso porque eu sou totalmente favorável aos treinadores a esse intercâmbio, isso é muito saudável. Agora, o que é duro é ele dizer que os nossos jogadores precisam ser educados e eu concordo com ele e ele mostrar esse tipo de educação, né? Desportivo. Eu só falo do campo, fora eu não conheço, ele não posso falar. A educação desportiva dele está deixando a desejar. Ele não pode fazer um discurso depois de que os nossos jogadores precisam ser educados. Quem tem que educá-lo é ele e ele não está mostrando isso. Vamos voltar ao Allianz Parque. O Alexandre Silvestre está lá. Qual a nova atração que você nos traz, Silvestre? A nova atração é a jaula. É a jaula. Eu estou sendo preso aqui, as grades sendo colocadas aqui ao meu redor. Repórter é o perigo, Flávio Prato. Estou brincando. É que eu estou do lado de fora aqui por aqueles motivos que eu já expliquei. O Palmeiras conseguiu essa vitória também pelo goleiro Everton. Mais uma vez, foi importante. O Santos tem um baita goleiro, o João Paulo. E o Palmeiras tem um outro goleiraço que é o Everton. Eu e minha equipe de externa, Almeidinha, Rafa, conseguimos colher um depoimento, algumas palavras do goleirão do Palmeiras na zona mista. Ele falando dessa vitória, da expulsão de novo de um jogador, mente fria, coração quente, enfim, etc. e tal. Palmeiras mais líder do que nunca. Solta aí pra gente, diretor, e daqui a pouco eu volto com mais informações. Sabe que nesse brasileiro tem muitos concorrentes, muitos times, e a tabela sempre oscila muito de rodada a rodada. Agora, se olhar a tabela, já tem o Fluminense como vice-líder, até essa rodada o Inter joga amanhã. E acho que pra nós o importante é somar nossos pontos, é pensar jogar jogo. Acho que, lógico que a gente entende que é um momento importante também quando você vê os adversários que estão próximos não pontuar, ou às vezes derrapar ali. Mas acho que o que cabe a nós é fazer a nossa parte, não adianta a gente ficar torcendo pelos outros e assim fazer a nossa parte. Fizemos essas duas vitórias que eram muito importantes desde casa, agora tem um jogo muito difícil também contra o Atlético Mineiro, uma grande equipe lá em Minas. Então, como eu falei, todo mundo se preparar bem pra fazer mais um grande jogo e continuar a nossa luta tem mais uma decisão que vai ser pra nós. Cenário muito favorável ao Palmeiras de Abel Ferreira que foi expulso hoje, vai cumprir dois jogos porque ele tava pendurado, tomou o amarelo no fim do jogo e na sequência o vermelho. Então, Abel Ferreira desfalca o Palmeiras. Não nessa quarta, na outra, daqui a dez dias que tem data FIFA, jogo de seleção brasileira, o campeonato vai dar uma paradinha. Então, daqui a dez dias o Palmeiras joga contra o Atlético Mineiro no Mineirão sem Abel Ferreira. Na sequência, mais um jogo fora de casa contra o Botafogo no Engenhão. O Palmeiras terá desfalques também nos jogadores de linha, inclusive o próprio Everton que será convocado pelo Tite mais uma vez. Então, o Abel vai ter que mexer no time e não poderá ficar à margem do campo. O cenário é o seguinte, Palmeiras líder isolado, nesse momento tem nove pontos à frente do Fluminense que ganhou o Fla-Flu nesta tarde. O Fluminense é o segundo, nove pontos atrás do Palmeiras. O Inter joga amanhã à noite fora de casa contra o Atlético Goianiense que está na zona do rebaixamento. O Colorado vencendo, retoma a vice-colocação, ficaria a oito pontos do Palmeiras e o Palmeiras vai muito bem, obrigado, só perdeu dois, um, dois jogos em 27 rodadas no Campeonato Brasileiro e é dono da melhor campanha dele, Palmeiras, em relação a clássicos numa só temporada. Em 13, venceu 10. o décimo foi hoje à noite aqui com um a menos diante do Santos que lutou até o fim e deu muito trabalho ao Palmeiras. Boa noite aí pra vocês, pessoal. Valeu. Miler, você costuma falar sobre a forma como o jogador bate na bola. O gol desse menino aí foi um gol diferente, ele até agora não tinha mostrado muita coisa, tinha feito um gol na última rodada, foi um gol difícil, não foi? Exatamente, aquilo que eu falo, lá na frente, o atacante tem que executar 90% de improviso, 10% é o tradicional. E aí ele improvisou, até porque, eu estava comentando com o René aqui, com o Chiquito, o zagueiro só faltou beijar o jogador do Palmeiras, né? Se não encosta, quando eu jogava de costas, eu queria que o zagueiro encostasse em mim, que eu tirava toda a ação dele de antecipar a jogada. E foi o que aconteceu, o zagueiro do Santos encostado nele, grudado nele, o que ele fez? Ele ficou soberão, dominou a bola, subiu um pouco, e ele dá essa puxeta que diz na minha terra, dessa mini bicicleta e faz um golaço. Então, o improviso sempre ele vai prevalecer e vai ter sucesso diante de uma jogada difícil, porque ele está em meio metro quadrado que ele faz esse improviso e acaba fazendo um bonito gol e um gol da vitória. O Bebeto fazer é muito gol assim, né? O Bebeto que jogou no Flamengo, jogou no Vasco. Por isso que a gente tem que enaltecer, né? Que o Bebeto, um baita jogador. Que o Tatá cansou de entrevistar. Nascemos no mesmo dia e no mesmo ano, Chico, eu acredito. Olha, que coisa engraçada. 7 de abril de 64, eu e o Bebeto. Olha, que coisa. Mó feijoada que eu comi. Só não jogou como ele, né? Não, Mas também o Bebeto não fez as matérias que o Tatá. Exatamente. Cada um na sua. Uma coisa que compensa a outra. Agora, o Bebeto fazia muito isso, mas ele era pequenininho, né? Ele era baixinho, não era tão alto. E esse rapaz Berentiel, não. Ele é compridão, ele é alto, ele passa de 1,80m. Eu até achei que ele ia colocar o Flaco Lopes, que eu gosto, acho uma técnica legal. Ele colocou o Berentiel, falou, ué, o jogador mais... Mas o Berentiel é melhor que o Flaco Lopes. É muito bom jogador esse Berentiel. O Berentiel entrou no jogo contra o Bragantino, entrou muito bem e fez até o gol, né? É um bom jogador. Ele é melhor, Flávio. A gente teve uma impressão muito rápida, né? Ter uma conclusão muito rápida a respeito do Flaco Lopes. Ele é mais jogador, é mais técnico. Eu acho que o Flaco Lopes ainda tem que se adaptar, mas acho que é. Tecnicamente, muito superou. Mas aí são os estudos... E ele tem um reflexo extraordinário, esse Berentiel. Mas tem um... Tem um reflexo extraordinário. Tem um detalhe, Flávio Vitor, que o Flaco Lopes... O atacante, ele tem que ficar invisível ao adversário. Coisa que o Flaco Lopes não sabe fazer. O Berentiel já sabe. Ficar invisível aos zagueiros, né? Em muitas jogadas contra o Bragantino, ele fez isso. Então são poucos jogadores atacantes brasileiros que sabem do que eu estou falando. Mas vou ter que falar que é uma coisa que o atacante tem que saber disso. Ficar invisível aos zagueiros. O Berentiel sabe fazer muito bem isso. Esse detalhe que o Mille... Acabou o campeonato, né, gente? Me perdoe. Esse detalhe que o Mille está falando é tão importante, é tão importante. Toda vez que eu jogava contra o Fred, eu dizia para os meus zagueiros, ele não é invisível. Ele se faz invisível. É verdade. É perfeito a tua colocação. Como é que o cara fica invisível, me fala? Ele está sempre por trás. É a movimentação. Sempre no espaço vazio. Quem determina quem determina o passe não é quem está com a bola. É o atacante que se movimenta. Por isso que o Romário fazia gol de cabeça e sentença também. Exatamente. É a colocação. É a colocação do Fred. Um jogo contra a Suécia, o cruzamento do Jorginho. Ali, ó. No estádio horroroso, fedido. Estádio horroroso, fedido. Era um lugar tudo fechado, fedendo mofo. A Copa do Mundo dos Estados Unidos de 94 foi um lixo. A organização, foi uma bela porcaria. E esse estádio era fedido. Nunca havia um estádio fedido. É verdade. Cheirava mofo, você espirrava e tal. Aí o Romário vai, a Suécia fez um a zero, né? Aí o Romário, de cabeça, todo mundo colhendo aquele grandão. Flávio, isso aí é mais visível ainda no boxe. Né? René? E... Tata, que cobriu muito evento de boxe. Quando você está boxeando com o cara, o cara, ele... É até um rápido, porque você procura ele aqui, ele já está aqui. É a movimentação, né? É o jogo de cintura. E você também, também cobriu bastante boxe, né? Pô, eu não sou... Ah, é, não é, mas você... Eu sou futebolero, né? Mas fiz alguma coisa do Maguiro. O boxe é muito rápido. O boxe você tem que ser rápido. Mas olha, eu concordo que você tem muito jogador invisível no... A maioria dos jogadores aqui no Brasil ultimamente tem sido invisível. Tem jogo invisível, né? Você fica... Mas esse invisível é diferente com o... O técnico do Corinthians é invisível. O técnico do Corinthians é invisível. Esse invisível é diferente. Eu vejo o técnico do Corinthians. Vocês comentaram com o Soteudo e aí eu levo isso para o futebol brasileiro. Né? Os dois... Os três melhores dribladores que nós temos e talvez os únicos é o Soteudo, é o Dudu e é o Speed Mendoza. Lamentavelmente um é colombiano e outro é venezuelano. Sim. Tem alguma coisa errada. Esse menino do Fluminense, o Matheus Matias, ele é um bom depurador, mas ele é muito... Não é... A sequência ele não consegue dar, né? Não é existível. Tinha o atacante do Fluminense que foi embora, Luiz Henrique. É, o Luiz Henrique. Ele é... Esse era. Entendeu? Estamos produzindo muito pouco isso. Acabou a pelada, parceira. Tem que voltar a pelada. E quando aparece já vai embora rápido. O Antony fez meia dúzia de jogos em São Paulo. David Neres foi embora. O Tatá, acabou o campeonato. Acabou. Trinta e... Nove, né? Pode ser oito com a vitória do Internacional amanhã. Trigésima quinta rodada. Onze rodadas só. É, trigésima quinta rodada. Palmeiras só perdeu dois jogos. Você já pode preparar o mesmo a trigésima quinta rodada. E onze... Pode já fazer festa. Tem que perder três? É, acabou. Como é que ele vai perder três? E os outros tem que ganhar, né? Não, e os outros tem que ganhar. Tem esse detalhe também. Não, e isso tem que ser coincidente. Não adianta fazer como fez na rodada passada que o Palmeiras empatou os outros também. Tem que fazer diferente. Trigésima quinta pode preparar a taça. É, mas isso aí é o mínimo que esse time do Palmeiras tem que fazer. Porque o palmeirense não gosta, mas eu tenho que lembrar. Perderam a Libertadores vergonhosamente. Era um título que estava pronto para o Palmeiras levar. Todo mundo aqui, na mesa redonda, dizia que o Palmeiras ia ser campeão da Libertadores. Agora vocês, vocês dois, não, mas eu digo eles aqui, né? Que são um bando de traíra. Então, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. Mas era para ser campeão da Libertadores. Foi uma vergonha o que aconteceu. Fazer 2x0 e levar 2x2 de um time muito, muito inferior ao Palmeiras. Você sabe que eu acho o pior, acho o pior ter sido eliminado em dois jogos pelo São Paulo da Copa do Brasil. A diferença é infinita. Pelo amor de Deus. Não pode perder dois jogos. Nenhum jogo ainda vai. Em dois jogos não dá. Prêmios, prêmios. Não é que bater na mãe. Vamos lá, o primeiro... As perdas improváveis do Palmeiras. Não, não que ele tinha que ganhar a Libertadores, porque pega um Flamengo na final, vai estar com o ataque. Mas ele foi eliminado, como disse o Chico, por um time inferior. Muito inferior. E com a vantagem de dois gols. Está certo que tinha um jogador a menos. Mas também isso é uma falha. Essas exposições constantes. E dois jogos com o São Paulo. Nem o São Paulo esperava isso. Tem alguma justificativa para isso? René? Eu acho, na minha opinião, eu acho que o Palmeiras tremeu. O Palmeiras o quê? Tremeu. Tremeu? Tremeu. Tremeu na base. Tremeu na base. Entrou nervoso. Entrou precipitado. Falhou várias vezes a sua linha de zaga. Sabe quando você entra em campo e você fala, bom, naturalmente, eu vou tocar a bola e vou ganhar o jogo? E quebrou a cara. Quebrou a cara porque futebol não é isso. Futebol ou você joga ou você não joga. Hoje, contra o Santos, nós vimos aqui, cansamos de falar, no primeiro tempo, o Santos foi pau a pau. E esse gol do Meritiel é um gol excepcional. Que o cara fez um gol que, nossa senhora, vai fazer esse gol quando de novo? Quer dizer, por mérito do jogador. Então, contra o São Paulo e contra o atleta paranaense, contra o São Paulo, eles menosprezaram o São Paulo. Contra o atleta paranaense, perdendo o estigma do Felipão. O Felipão fez sombra para eles. E como o Felipão é campeoníssimo no Palmeiras, e campeoníssimo por todo lugar que ele vai, jogando na retranca, levando o time na conversa do paizão, deixa comigo, eu cuido de vocês, vocês são meus protegidos. Ele levou o atleta paranaense à final da Libertadores. E o Abel tem enorme admiração pelo Felipão, porque foi o que lançou o Abel na seleção. já começou por aí. E aquela história que a gente lembra sempre. Portugal chegou duas vezes à semifinal de Copa do Mundo. O Felipão e o Otoglória. Os brasileiros é que levaram Portugal para ser o final de Copa do Mundo. Flávio, eu vou falar uma coisa aqui que quem esteve na Copa de 1990 vai lembrar, e o Miller vai lembrar disso aí. Eu me lembro muito bem quando começou Brasil e Argentina, o Careca perdeu dois gols assim de cara, se você lembra disso. Aí depois foi um gol atrás do outro, teve uma bola que o Ricardo Rocha e o Ricardo Gomes entraram de carrinho, a bola pingou no meio dos dois, saiu. E o gol estava livre. Aí o que aconteceu? O seu Maradona levou um rapa lá na lateral esquerda. Ainda não tinha saído o gol do Carinja. O que aconteceu? O alemão e o Enzo correram para levantar o Maradona. Você lembra desse lance, Miller? Lembro. Aí o que aconteceu? O Maradona se encheu de razão, né? Todo mundo correu lá o Maradona. O que aconteceu? E o Maradona, todo mundo sabia que estava com tornozinhos desse tamanho. Então, quer dizer, os caras tinham cuidado. Quando o Maradona pegou a bola, se meteu entre três, o Ricardo Rocha, alemão, e Ricardo Gomes, passou pelos três, ninguém fez nada, ele tocou para o Carinja, o Carinja fez o gol. Então, o Brasil perdeu nesse lance aí, quando correu para cima o Maradona e deu moral para o Maradona. E o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense, por quê? Porque o Abel Ferreira deve uma para o Felipão, a torcida do Palmeiras deve uma para o Felipão, e o Felipão chegou lá no Parque Antártica, lá no Allianz Parque, que mudou, mas é toda a mesma coisa, o lugar é o mesmo, o que aconteceu? Foi tratado como um rei. Resultado. Ele ganhou todo mundo no psicológico. Mas mereceu. Mas acho que mereceu. Eu não sei se o professor, Renê, concorda, mas eu acho que foi isso. Eu estou aqui e aí vou revivendo as coisas. Eu quando assumi o Fluminense em 2008, o Fluminense estava na zona de rebaixamento, saiu o Renato, entrou o Cuca e eu entrei e nós fomos jogar e eles gostavam muito do Renato, o time, foi a final da Libertadores e nós fomos jogar contra o Vasco e nós perdemos para o Vasco e não era jogo para perder. E eu estou lembrando porque o meu discurso com os jogadores foi exatamente esse. Vocês respeitaram tanto, vocês falaram tanto com o Renato que nós perdemos o jogo que não era para perder. Você tem absoluta razão. Flavito, só que contra o São Paulo, para mim, o Palmeiras jogou bem. Jogou mal contra o Atlético. Para o Nessas, sim, não deveria ter jogado mal, foi desclassificado, mas contra o São Paulo, o Palmeiras jogou bem. Bom, vamos falar do Corinthians. Cara, eu estou aqui. Tchau. Muito bom o programa. Tchau. 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 Mesa Redonda. Oferecimento.